E aí galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Alunação Esoterismo. Eu sou o Leandro, dessa vez aparecendo para conversar um pouquinho com vocês, né? Dando um tempo nas nossas cartas para propor um tema diferente. Eventualmente eu faço isso por aqui. E o tema desse vídeo, então, trabalho espiritual, existe o que fazer? É polêmico, né? Já até falamos sobre esse assunto aqui em outra oportunidade, mas vale a pena trazer à tona novamente, porque isso está sempre vigente, né? Então a gente precisa passar algumas palavras a respeito. Bom, trabalho espiritual, então, existe? Qual a resposta para isso? Sim ou com certeza? São essas as nossas opções. Existe, tá, turma? Não dá para a gente fechar os olhos para esse tipo de coisa, não dá para ignorar, né? Algumas religiões evitam tocar no assunto, né? Muitas vezes por medo, outras tantas vezes por falta de conhecimento, por não saber como abordar. Então, daquilo que eu não sei falar, eu simplesmente vou virar as costas para isso. Porque não me interessa falar desse assunto. Acho que a iluminação está... Não sei se melhorou agora. Não me interessa falar desse assunto, então, não tenho o que falar, não conheço, melhor ignorar, né? Não, melhor isso não. Vamos falar disso daqui e tal. Mas existe essa situação, né? E se nós formos falar das religiões aí que trabalham com a mediunidade, né? Especificamente o Espiritismo e a Umbanda, sabemos das reações, né? Os Espíritas realmente acabam virando as costas para isso, porque não se encontra, não sei se completamente ou se nada a respeito disso nas obras de Kardec, eu não sou um profundo conhecedor, mas eu sei que não é algo do qual se fala nas reuniões Espíritas, né? Então, para onde que vai a turma que tem esse tipo de preocupação, que quer saber como lidar, que quer conhecer um pouco mais? Acaba indo para a Umbanda, né? Receber lá uma consulta de um preto velho, de um caboclo, de um cigano, numa gira de esquerda, chui pombagira, para tomar o conhecimento dessa situação, entender o que é um pouquinho mais. E aí é onde os guias espirituais ali acabam se propondo a conversar um pouco mais com as pessoas, né? A respeito desse assunto. A Umbanda tem essa diversidade maior, né? Que permite abordar, de repente, assuntos que seriam mais complexos ou mais polêmicos, enfim. Mas a questão é, tudo isso existe sim, a gente não pode, de fato, ignorar o assunto, tá? Qual é o nosso problema? Achar que tudo é trabalho, tudo é magia para cima de mim, tudo é demanda espiritual, e eu começo a me colocar num papel de refém das circunstâncias, ou de vítima disso, né? Ou de alguém magiado, tá? Achando que tudo vai para esse lado. As coisas não dão certo na minha vida porque tem trabalho, porque tem magia. A gente acaba agindo dessa maneira, entrando num processo de auto-obsessão, tá? E aí é complicado mesmo, porque aí é coisa de você para você. Então aí sim, realmente tem um trabalho espiritual, mas que você fez para si, tá? É a magia do seu próprio pensamento prejudicando a sua própria vida. Aí quem pode interferir nesse processo? Dependendo do grau, né? De tempo, de duração, pode ser difícil, porque você já incutiu essa ideia na sua cabeça, né? Já está tão arraigado de que você é uma vítima de um trabalho espiritual, de uma magia, que é difícil alguém te convencer do contrário, tá? Quando não tinha nada. Ou, algumas vezes, pode ser realmente o caso, pode ter acontecido. E o que eu sugiro para vocês, né? Num caso assim, havendo a dúvida, sei lá, você estava numa fase boa da sua vida, de repente começou a dar tudo errado, a gente tem que começar a perceber os sintomas, tá? Os sinais que a vida nos apresenta. Poxa, você tinha um bem-estar, de repente começou a se sentir mal, gozava de plena saúde, daqui a pouco está uma dor ali, uma dor ali, uma doença que pega daqui, melhora e ataca outra coisa e assim vai, né? Você estava com as suas finanças em dia, daqui a pouco uma dificuldade financeira, né? As coisas iam bem no emprego, começou a ir mal, estava tudo certo na sua parte afetiva, brigou com o marido, com a mulher, com o namorado, com a namorada, está difícil agora, travou os caminhos amorosos. Dentro de casa, havia harmonia, de repente parou de dar certo, né? Só dar problema em casa. Peraí, gente, precisamos ter a sacada em relação a isso, a percepção, essas mudanças drásticas que acontecem na vida, né? Acabam sendo sinais e que nos orientam a, de repente, procurar algum tipo de ajuda. Então, o que eu recomendo para você nesse caso? Se você tem alguma sensação estranha nesse sentido, tá? É importante que você procure ajuda, sim, com certeza, né? Vá até um local onde você sabe que dá para conversar a respeito, procura uma pessoa que você entende que não vai agir com preconceito em relação a você, né? Porque tem muita gente também que, às vezes, quando você toca nesse assunto, a pessoa já acha que você é louca, que você é louco, né? Porque você está enfiando essas ideias na sua cabeça de onde você tirou e isso não existe. Então, você tem que saber com quem conversar, né? Tem muita gente cética e o ceticismo é um problema, tanto quanto a credulidade, né? Os extremos são complicados, né? Quando você não acredita em nada, você tem problema. Quando você acredita em tudo, também você tem problema. É preciso você sair das polaridades, né? E encontrar aqui, ó, um eixo central para você poder equilibrar a sua vida. Nem tanto lá, nem tanto cá, tá? Saber com quem conversar, né? Procurar lugares que sejam adequados para você. Agora, uma dica também muito especial é a seguinte. Essas coisas existem? Existem, sim, existem, mas nada acontece para a gente se não houver merecimento, certo? Quando nós falamos de merecimento, a gente tem em mente só coisas boas, né? Ah, eu tenho bastante dinheiro porque eu mereço, eu tenho um bom amor porque eu mereço. Mas e as dores? Se eu sinto dor, eu também mereço, né? Se uma nuvem negra parou sobre a minha cabeça, também foi porque eu mereço. Não é porque eu sou uma mera vítima das circunstâncias e eu sou um coitado porque alguém me fez mal e quem fez tem que pagar. Se aconteceu isso comigo, gente, é porque eu mereci, né? E se eu não fiz por merecer nessa minha passagem material, nessa encarnação, né? Usando um termo melhor, pode ter sido na anterior. Somos espíritos, né? Quem garante quantas vezes você já passou por essa terra aqui, certo? Quem sabe o quanto você já pode ter aprontado? Quem sabe o quanto de mal você já causou? Ninguém sabe e nem vem ao caso também procurar essas respostas. Agora, merecimento, né? Se você sofre algum tipo de mal nesse sentido, é porque alguma situação em um determinado ponto da sua trajetória espiritual, você criou para que isso te acontecesse. Lei de ação e reação, né? Se nós entendêssemos que somos vítimas e que não merecíamos o que está acontecendo, então Deus seria injusto, ok? Não podemos partir desse ponto. Não há injustiça divina. Há a lei divina que opera incessantemente, ok? Então, tudo o que nos acontece, sejam coisas boas ou ruins, são frutos das nossas próprias semeaduras, tá? Nós plantamos, nós iremos colher. Então, qual é o verdadeiro caminho? Se você tem alguma dúvida nesse sentido, é claro que eu oriento a procurar ajuda, né? Porque às vezes a gente tenta resolver as coisas sozinho, é quando criamos mais problema, é quando aumentamos a nossa dificuldade, porque aí a gente começa a querer inventar coisa para fazer, né? E não é o caminho para isso, tá? Então, se você sentir a necessidade, procure ajuda. Como eu falei, sinta com quem você pode falar, porque não é um assunto muito fácil também de ser abordado, né? Há muita chance de alguém te ridicularizar, de te ridicularizar, perdão, né? Por você tocar nesse assunto, tá? Então, é uma certa coragem aparecer aqui para falar disso, porque nem todo mundo é disposto, né? E há menos gente ainda que é disposta a aceitar. Então, falando nisso que eu comentei sobre o merecimento, né? Se aconteceu alguma coisa nesse sentido, é porque a gente mereceu. Então, a gente precisa saber o quê? Procurar um caminho de redenção, né? Melhorar as nossas próprias atitudes. Se uma bomba estourou na nossa cabeça, é porque nós nos colocamos na reta dessa bomba. Ou seja, criamos a sintonia para que esse mal vibrasse conosco, tá? Então, se eu começar a mudar a minha sintonia, né? Se eu começar a promover, aí sim, uma coisa muito importante que, ao meu ver, os espíritas falam, né? Se eu começar a promover a reforma íntima, tá? Observar mais das minhas próprias ações, e não só querendo ir aos lugares para buscar soluções imediatas às minhas questões, né? Entendendo que tudo que acontece na minha vida tem a minha dose de responsabilidade, né? E colocar mais palavras de amor, mais empatia nas minhas ações, procurando compreender melhor as necessidades dos meus semelhantes, né? Fazendo coisas boas, praticando de alguma forma a caridade, né? Disponibilizando a nossa energia a quem possa estar precisando de um apoio, enfim. Tudo isso vai elevar a nossa energia e, de repente, aquela situação trabalhada lá na sua direção, que pretendia te causar algum mal, começa a perder força sobre você, né? Aquele mal que te atingia com toda a intensidade, já não encontra essa intensidade tanto assim. Você começa a atrair proteção espiritual, tá? Então, isso é importantíssimo, tá? As nossas ações, tanto quanto as nossas orações, né? Pedir e recebereis, isso está lá nas escrituras, mas quem é que se lembra, né? De orar com sinceridade, não ficar decorando palavras, mas, assim, buscar conexão espiritual com as palavras que vêm do coração, né? Você pode usar alguns recursos também, né? O que você sentir que vai te ajudar lá, a sua vela, alguns objetos, igual eu tenho aqui, né? A minha pedrinha cianita azul, que é associada a Arcanjo Miguel, também é uma pedra associada a Ogum, tenho aqui essa pulseira de hematita, que é muito usada também para proteção, tá? Agora, só esses talismãs, esses amuletos, né? Objetos, assim, não são o suficiente, tá? Eu entendo que são de utilidade, ok? Eu gosto de usar, mas as minhas ações são também determinantes para aquilo que eu vou receber de volta da vida, né? O universo me proporciona o que eu proporciono a ele, né? O universo não gira a minha volta, tá? Eu não sou tão especial assim para querer tudo do meu jeito. Eu tenho que entrar na engrenagem e eu tenho que dar a minha contribuição ao universo para que ele possa também conspirar junto comigo, né? Muita gente se esquece disso, fica só no egoísmo, é só que, ó, só no umbigo, né? A gente só do próprio jeito, daqui a pouco a vida estoura, né? Começa a dar tudo errado. Por quê? Será que a gente é tão vítima assim? Ou são os resultados das nossas próprias ações? Pois é, quando você xinga alguém, quando você desrespeita, quando você subestima, você não sabe com quem você está lidando, tá? Aparentemente é uma pessoa que para você não vale nada, que é uma pessoa boba, né? Que jamais poderia te prejudicar, que não tem porte físico para sair no braço com você, enfim, tá? Que não consegue te encarar, você não sabe o que essa pessoa faz lá no cantinho dela. Então, muito cuidado, né? Respeitar a todos é também uma maneira sensata de poder viver bem, tá? Então, nos cabe saber que sim, isso existe, e não existe à toa, porque são mecanismos punitivos da vida. E isso é preciso ou não? Imagina um mundo sem nenhum tipo de punição, com todo mundo fazendo o que bem quiser. Olha só, onde vai dar? Um lugar bom é que não é, tá? Então, são mecanismos de punição, que sim, nós precisamos experimentar para a gente entrar na linha, tá? Não dizem que é pela dor que aprende? Muitas vezes é mesmo, né? A dor e o amor caminham juntos. Muitas vezes você procura um bom lugar para você, uma boa maneira de agir por amor, porque é realmente o que você quer fazer, é por sinceridade, né? Mas muitas vezes é porque você não aguenta mais apanhar, não aguenta mais sofrer, e aí você precisa buscar um caminho de redenção. Precisa procurar entender o que está acontecendo, né? Para levar a sua vida para uma direção diferente. E muitas vezes, aquilo que surge pela dor vira o amor, né? E o que surge pelo amor, muitas vezes se perde pelo caminho, aí a pessoa apanha também, e depois, quando vai, volta pela dor, né? Então, amor e dor costumam caminhar juntos aí. E tudo isso nos ensina, tá? Qual é o nosso papel, como é que a gente precisa se comportar, tendo responsabilidade perante os nossos semelhantes, ok? E entendendo que essas situações, sim, acontecem, não é algo fictício, tá? Então, se alguém quiser te ridicularizar, simplesmente deixe de falar com essa pessoa, abordando esse assunto, porque você vai entender que não vale a pena, você vai saber com quem dá para conversar isso, tá? Tem que aprender a enxergar os sinais, tem que começar a compreender a sua dose de responsabilidade sobre o que te acontece, tem que começar a mudar de dentro, tá? Mudar a sintonia, porque assim que você muda o seu padrão vibratório, assim é que você vai atrair proteção espiritual, assim é que você vai tirar a força do mal que te atinge. Então, não vem tanto ao caso descobrir se você tem um trabalho feito ou não e quem fez e como desfaz. Não vem tanto ao caso. Dificilmente alguém tem o poder para te dizer esse tipo de coisa. Você tem tal pessoa que fez e foi assim, e para você desfazer é assim. É muito difícil, tá, gente? Alguém de maneira sensata que consiga te passar essas informações com precisão. As pessoas caem nas mais diversas ladainhas por aí querendo buscar esse tipo de resposta. O caminho para você sair disso, para melhorar a sua vida, é traçando as coordenadas que eu informei nesse vídeo aqui, tá? Existe uma leitura, Leandro, que você pode sugerir, que fala sobre esse assunto? Existe. Trouxe aqui, ó, para recomendar. Já até mostrei esse livro, provavelmente no mesmo vídeo onde eu falei sobre esse assunto anteriormente aqui no canal. E não custa reforçar a indicação, então. Magia de Redenção. É um livro ditado por Ramatiz, obra psicografada por Ercílio Mais, tá? Aqui, só para vocês terem ideia o que é comentado. Olha só o sumário do livro. Algumas coisas, não vou mencionar tudo aqui não, mas, ó, enfeitiçamento verbal, enfeitiçamento mental, por meio de objetos, por meio do sapo, por meio do boneco de cera, uso do cabelo na feitiçaria, mal-olhado, uso de amuletos e talismãs, benzimentos e simpatias. Ou seja, tudo isso está à nossa volta e faz sentido sim. A gente precisa agir com responsabilidade, tá? Então, para quem quiser conhecer mais aí sobre o assunto Magia de Redenção, Ramatiz, Psicografia de Ercílio Mais. Certo, gente? Finalizando aqui o nosso vídeo, gostaria de pedir a sua inscrição no canal, se você passa por aqui e ainda não se inscreveu. E também quero dizer que temos uma turma de tarô em andamento na Escola Virtual Alunação. O curso começou a semana passada, dura seis meses e continua com matrículas abertas, porque as aulas são gravadas e ficam lá na área do aluno até o final do curso. Vai ficar durante todo o tempo do curso lá. Então, se você quer aproveitar a chance, está vendo agora, a sua chance de estudar o tarô, está com vontade e não quer deixar passar a sua chance, tem o link aí na descrição do vídeo da Escola Virtual. Aí você vai lá, clica no curso de tarô e confere, tá? Dá para você entrar, dá para você assistir as aulas que já passaram desde a semana anterior até aqui e aí começar a acompanhar a turma, tá? Tendo alguma dúvida, manda um e-mail, contato.arrobalunação.com e se você quiser fazer uma consulta de baralho cigano também comigo, tem o link aí na descrição do vídeo com as informações a respeito de agenda, valor, enfim, está tudo aí, tá? Então consultem a descrição do vídeo. Havendo alguma dúvida, me chama. Valeu, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.